Música Campangas da família Azevedo tentam roubar uma urna eleitoral no povoado de montanha. Por coincidência, o segurança da sessão é o policial Severino Pinheiro. Ele e mais dois PMs conseguem evitar o roubo e levar a urna até a agência dos Correios, onde estavam as tropas do exército. Música A candidata apoiada pelos Pinheiro ganhou as eleições pela diferença de apenas sete votos. E o nome de Severino Pinheiro, o homem que evitou o roubo da urna, entrou definitivamente para a lista negra da família Azevedo. Três anos depois das eleições, o clima de rivalidade entre as famílias chega ao auge. Orlando Azevedo, o irmão mais velho da família, não se conforma por ter perdido o poder político e decide provocar o vice-prefeito, que é apoiado pela família rival. A discussão termina com tiros e pacatas. Resultado, dois mortos, um de cada lado das famílias. Com a morte de Orlando, Adaldo Azevedo herdou a posição de líder da família e conseguiu retomar o poder na cidade como prefeito. Em 1958, mais uma vez a paz pareceu estar de volta. Severino Pinheiro conseguiu viver sem entrar em confronto com a família amiga da mulher dele. Nove anos depois, em 1967, nasceu o filho caçula do casal Pinheiro, Paulo Roberto, que seria conhecido como Neném. Um ano depois nasceu Gutenberg Lima de Azevedo, filho de um dos irmãos Azevedo. Trinta anos já tinham se passado, desde o início da rixa entre as duas famílias. Mesmo assim, Neném e Gutenberg teriam um encontro fatal. A personalidade dos dois meninos é muito diferente. Paulo Pinheiro é pacado e estudioso. Gutenberg e Azevedo é agitado e avesso aos livros. Paulo Pinheiro gosta da vida na cidade e Gutenberg e Azevedo vivem na fazenda. Os dois crescem e Gutenberg e Azevedo se tornam jovem violento. Esse bandido, quando se embebedava, quebrava as lâmpadas de bala, ia nos barras, atirava nos barras, corria todo mundo. Copa do Mundo de 90. Gutenberg e Azevedo, a prima e um grupo de amigos comemoram a vitória do Brasil. De repente, começa uma discussão entre Gutenberg e a prima. Em seguida, a agressão. Só o nome dele me apavora. Porque eu tinha certeza que se ele tivesse uma arma, ele não teria me dado só um soco. Ele teria me dado um tiro no meio da testa. E quem tinha perdido a vida teria sido eu. Os caminhos entre Gutenberg, Azevedo e Paulo Pinheiro começaram a se cruzar quando Gutenberg agrediu um amigo dos Pinheiros. E Kleiber se recusa a dar carona a Gutenberg. É o suficiente para Gutenberg sacar uma peixeira e atacar em Kleiber. E ele simplesmente puxou. Quando viu que não conseguia terminar de espetar a faca, virou-se e saiu andando tranquilamente com o compasso que estava. Tchau. Tchau.